Bate Bate Tem prendas De montão Bate E esse urungo bom Tem prendas De montão Bate de surungo bom, tem prendas de montão Bate de surungo bom, tem prendas de montão E no surungo das prendas vou pra arranjar com o gambicho Vai ceder algo mochincho, tô fora pra não peliar Não quero briga, vim pra dançar com as gurias Se a madrugada for fria, levo uma pra me esquentar Bate de surungo bom, tem prendas de montão 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 E no surungo das prendas vou pra arranjar com o gambicho Vai ceder algo mochincho, tô fora pra não peliar Não quero briga, vim pra dançar com as gurias Se a madrugada for fria, levo uma pra me esquentar Bate de surungo bom, tem prendas de montão Bate de surungo bom, tem prendas de montão Bate de surungo bom, tem prendas de montão Bate de surungo bom, tem prendas de montão